Bom, e agora atenção aos pais, viu gente? Começou ontem, né? O último período aí para a efetivação das matrículas na rede estadual de ensino, viu? Os pais, os responsáveis precisam ficar atentos a esse prazo. Quem tem as informações agora sobre a efetivação das matrículas é a Carol Beguelini. Começou nesta segunda-feira o segundo período de efetivação das matrículas na rede estadual de ensino, válida para os estudantes relacionados na última lista de designação. A efetivação deve ser feita entre os dias 18 e 22 de janeiro e a etapa marca a conclusão do calendário de matrículas da rede. É importante que os estudantes designados, familiares ou responsáveis entrem em contato com as escolas para sanar possíveis dúvidas sobre horários e documentação necessária para o atendimento. Vale ressaltar que a efetivação da matrícula não pode ser feita remotamente, mas sim de maneira presencial junto à equipe da gestão da escola na qual o estudante foi designado. Para o atendimento em caso de dúvidas ou questionamento sobre as etapas da matrícula digital, a Secretaria do Estado de Educação também disponibiliza o contato por telefone com a equipe da central de matrícula pelo 0800 647 0028.